Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se aqui só crescido pra nada 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 Calma lá pegou lançal, taca bala pegou lança A batida é forte no passinho por balança Calma lá pegou lança, calma lá pegou lança Bate o desafio, me passa o meu animado Bate o desafio, me passa o meu animado Bate o desafio, me passa o meu animado